O curso de Extensão Cultural da Mulher é realizado todas as quartas-feiras no Quartel General do Exército em Brasília. As palestras abordam diversos temas e servem como importante momento de integração entre as mulheres da família militar da guarnição. Já desde o ano passado eu frequento o curso de Extensão Cultural da Mulher e esse ano é reincidente, com muito prazer, me sentindo muito feliz e agradecida em fazer parte dessa equipe da família militar. A palestrante convidada, doutora Ana Escobar, é médica pediatra e consultora do programa Bem-Estar da Rede Globo. Ela falou sobre os distúrbios do sono, problema que atinge crianças, jovens e adultos. Em sua segunda visita ao Quartel General do Exército, a doutora Ana agradeceu o convite e elogiou o curso. Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, nesse ambiente que eu adoro, que eu gosto muito, que eu honro muito e que venho todas as vezes que for convidada, com muito prazer. Acho encontros como esses, assim, absolutamente importantes e essenciais, porque é um momento de compartilhamento de saberes. Então, acho que as pessoas que são convidadas para vir, tem algo a dizer, as pessoas que estão ouvindo também tem algo a dizer. Então, eu acho que desse diálogo sobre determinado assunto, todos crescem. Acho que o palestrante cresce e o público também que está assistindo. Tchau.